E aí e aí e aí e aí e o pior advogado que posso vestir a vida aqui ó e aqui ó o bandido e olha o corrupto aqui ó safado aqui ó na minha frente é brincadeira não tá no aviãozinho do seu chefe não safado vem vagabundo hein, vagabundo olha aqui, ó do gravadinho aqui, ó como pode, né o cara se corrompeu tanto assim, ó olha que vagabundo aqui, ó hein, safado olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó dá um tchauzinho aqui, ó safado, vontade de meter uma mão na orelha de um cara desse olha, ó aqui, ó, safado não tem vergonha não? tem vergonha pelo seu país? safado bom que você anda na rua assim, ó olha pra cá, ó, safado tinha que tomar um pau de todo mundo que tava andando na rua